Música E é essa situação, cara E a gente tentar criar alguma coisa diferente, né Música É limitado fazer um trabalho assim em uma pessoa só, né É bem difícil, né E nem que horas o cara vai editar um vídeo ali Bom se eu tivesse voluntárias aqui, né E tamo aí, né Chimarrão, vamos ver o que acontece Música Falou, galera Música